O prefeito Tião Bocalon recebeu na tarde desta segunda-feira em seu gabinete uma comitiva de xincheiro, um dos sete distritos da província de Urubamba, em Cusco, no Peru, distante a 1.100 quilômetros da capital acriana. O chefe do executivo municipal recepcionou Alcides Cuxiáman, prefeito da cidade indina, juntamente com os secretários e vereadores. O prefeito da cidade indina propôs ao chefe do executivo de Rio Branco que os acordos bilaterais em artesanato e também na produção agropecuária sejam estabelecidos para o fortalecimento da região. Nós temos artesanato tradicional elaborado com as mãos de nossas esposas e filhas, com tintas naturais, plantas também, terras de cores e minerais. Assim, nós temos produtos derivados da batata, do trigo, aveia e maçã, que podem ser oferecidos ao mercado da capital. A distância é de 1.100 quilômetros, desde o estado do Acre até a cidade de Cusco, distrito de xincheiro e província de Urubamba, e também muito próximo ao aeroporto internacional de xincheiro, que vai ser construído e que vai encurtar a distância entre as cidades. A comitiva peruana fez a apresentação de artesanatos locais, além de produtos típicos do distrito, como frutas, grãos, aveia, batata e milho, importantes ingredientes da culinária típica peruana. O prefeito Tião Bocalon disse que foi uma visita muito importante, e a intenção é criar um consórcio internacional, estreitando laços para fomentar a economia dos dois países. E não tenho dúvida nenhuma que a gente colocando à disposição deles um ponto ali, será um ponto aqui em Rio Branco, para que as pessoas possam adquirir esses produtos feitos à mão, inclusive, lá do Peru, na própria feira da Economia Solidária. E também um ponto ali no SEASA. Então, estamos à disposição para ajudar os nossos amigos peruanos, e do mesmo jeito eles estão lá à disposição para que a gente possa também levar a produção. A verdade é que tem que iniciar logo esse estreitamento comercial entre Rio Branco e o Peru.